Olá, internautas! Confira agora os destaques do Portal da Holanda. Na noite de ontem, um guarda municipal foi baleado na zona sul de Manaus por assaltantes que haviam praticado arrastão a um coletivo. Ailton Pereira Brito, de 60 anos, foi conduzido pelo SAMU ao hospital com um tiro no abdômen. Ele passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. Também na noite de ontem, dois homens morreram durante um tiroteio e perseguição com policiais militares da Força Tática na zona leste da cidade. A dupla colidiu a motocicleta em um caminhão que estava estacionado. E estão abertas as inscrições para a 33ª Corrida Pedestro Tiradentes, que será realizada no dia 21 deste mês. Os percursos são de 5 e 10 quilômetros. Interessados devem se inscrever no site ticketagora.com.br. Corre que tem chão pela frente. Esta e outras informações você confere aqui no portaldolanda.com.br. Até mais!